Em relação ao Tardelli, acho que você já falou tudo, né? É um caso de polícia, então eu espero que o Santos faça o que fez o Grêmio. O Grêmio foi atrás, botou na cadeia, as pessoas, algumas pessoas, quatro caras foram presos daquele atentado terrorista, né? Que foi o que aconteceu na porta do CT do Grêmio há uns dias atrás aí, eu reputo aquilo como atentado terrorista, como agora também. No caso do Tardelli, você está na rua, três, quatro carros cercam você e começam a te agredir, isso é atentado terrorista, né? Pode ser enquadrado inclusive no crime de terrorismo, que prevê penas muito maiores. Então, cabe agora ao Santos dar o apoio ao jogador, mas eu entendo, Guilherme, que a relação do Santos com o Tardelli vai se romper, porque é muito difícil. Como é que o cara vai conseguir trabalhar num ambiente desses? E o clube dificilmente também vai conseguir colocar os caras na cadeia, como nunca conseguem. Então, eu acho que, infelizmente, vai terminar cedo aí a relação do Santos com o Diego Tardelli. É isso que eu fiquei pensando e que eu acho mais absurdo, né, Carmona? Pegaram um jogador que acabou de chegar, que está há duas semanas no clube, sei lá, 20 dias. Qual é a culpa do Diego Tardelli pela situação que está acontecendo? Por que o carro dele foi perseguido, cercado por quatro outros carros, chutado de tudo quanto é maneira, né, xingado? Por quê? E a gente, quando coloca aqui o relato do Diego Tardelli no ar, faltou da minha parte dizer que foi... Você viu a cara de medo dele? Não, está completamente assustado. Eu achei que ele até quase chorou e, assim, sinceramente, aí vai vir aquele cara e vai falar Ah, ganhando 200 mil eu também quero chorar, meu amigo. Passa por essa experiência de quatro pessoas cercarem o seu carro, depois chega e tenta dormir. Você pode ganhar 50, 5, 100, 200, 500, 1 milhão por mês. Não é essa a questão. Claro que o dinheiro vai te ajudar e muito, mas isso não dá o direito de ninguém acercar o carro do outro e, sabe, impor essas cenas de terror e agredir de todas as formas, psicologicamente, fisicamente. Enfim, eu fico pensando tudo isso. E aí o Tardelli também postou no vídeo dele, no Instagram dele, né, nos stories, o vídeo. O vídeo pega só o final da emboscada, mas você consegue ver ali os vândalos. Eu me recuso a chamar de torcedor. Você consegue ver os criminosos voltando ali para os carros. Tem mais um detalhe na questão do Diego Tardelli, né? Até estava vendo aqui os stories dele. Antes do jogo, a torcida do Santos fez uma festa lá para receber o ônibus e tudo mais. Então, soltaram o sinalizador, né? Ficou aquela coisa assim, a rua escura, então ficou tudo vermelho. O Tardelli postou o vídeo falando ah, aquele frio na barriga voltou e tal. Quer dizer, ele até de alguma forma exaltou a festa que foi feita antes, sem saber que dali a quatro horas ele ia ser perseguido, né? E só não foi agredido fisicamente porque acredito que o carro era blindado. Eu estou lendo aqui o relato de uma testemunha, Galvão. Uma mulher que estava no carro ao lado e ela disse que ela e o marido tiveram a impressão que o carro era blindado porque os caras chutavam com tudo socavam, gritavam, batiam no carro com objetos e o vidro não quebrou. Então, provavelmente, por sorte, aqui, graças a Deus, o Tardelli estava num carro blindado e que não teve um prejuízo, de repente, de quebrarem o vidro e conseguirem machucá-lo, né? De alguma forma, fisicamente, porque, obviamente, a gente falou que também o terror é psicológico. Então, é dessa maneira que o Santos vai ter que lutar contra o rebaixamento até dezembro. Boa tarde, Galvão. A gente não está ouvindo o Galvão, né? Deixa eu só... Pode falar de novo, Galvão. Boa tarde, Guilherme Laje. Boa tarde a todos. Agora sim. É realmente uma situação muito ruim essa que passou o Santos. E duas coisas aí que eu ainda tenho dúvidas. Uma com relação aos agressores. Apesar da gente pedir a identificação dos agressores, e para que eles sejam responsabilizados, nós ainda não tivemos informações concretas a respeito de quais foram os responsáveis, né? O Carmona citou, por exemplo, as torcidas organizadas. Eu não sei, não cheguei a ver se realmente houve um envolvimento da torcida organizada do Santos. Se isso aconteceu, se isso foi comprovado, né? De qualquer maneira, quem for o responsável tem que ser... Tem que pagar por isso, né? A gente sabe que essa cena se repete no Brasil e a cada dia parece mais próxima de uma tragédia. Isso é que é pior. A cada dia, uma cena como essa aparece mais próxima de uma tragédia. E até agora, também, outra coisa que eu não entendi foi por que a torcida do Santos foi para cima do Diego Tardelli. Será que foi porque eles não sabiam? Porque foi o primeiro que... Não, foi o primeiro que apareceu. Esses caras querem... Querem... Eles querem mostrar no grupo... Lá no grupo que eles pertencem é que eles são valentes. Então, hoje, esse vídeo deve estar correndo as redes sociais deles mesmos para dizer ó, nós somos F3 pontinhos. Ó o apavoro que a gente deu no cara. É o primeiro que apareceu ali.